Bom, então vamos ao segundo vídeo aí dessa parte da minha trajetória. Bem lembrando de forma resumida, e pra quem quiser saber um pouco mais, tem lá no meu Insta, uma parte lá escrito assim, sobre mim, no destaque. E aí você entra lá, tem vários posts e textos contando essa trajetória de uma maneira mais detalhada. Dei um corte no vídeo aqui, né? Antes disso tudo, do concurso e tal, eu fiz uma viagem com o meu sogro, que assim, determinou realmente o que eu iria ser pro resto da vida. Essa viagem, ela foi no dia, no primeiro aniversário que meu pai não estaria comigo, que meu pai tinha falecido. Então, seria o primeiro aniversário dele que a gente não teria ele ali de corpo presente. E aí, era um feriado, né, da Semana Santa, e meu sogro me chamou pra fazer uma caminhada. Nessa época eu tinha zero equipamentos, eu não tinha nada de equipamentos. Vou colocar uma foto aí pra vocês verem, e quem quiser pode ir lá no Insta, que essa foto tá lá contando a história. Foi muito bom que eu tive contato com a natureza, eu me superei em diversos segmentos, digamos assim, e essa viagem, ela poderia me deixar com trauma disso, tipo, não é pra mim, sofri demais, não quero, não rola, ou ela poderia servir pro que serviu pra minha vida, que foi uma evolução. A partir dela eu falei, poxa, eu quero tal equipamento, eu quero andar assim, eu quero produzir o material, eu quero, sei lá, cara, ser patrocinado por uma marca pra fazer isso. Nessa época eu tive esse pensamento, nessa época não existia o fotógrafo viajante. E aí, beleza, quando foi, em 2015, fundou-se o fotógrafo viajante. Aí, bem, então, depois dessa viagem, né, fui estudar pra esse concurso e tal, e fiquei esse um ano aí estudando, o concurso foi cancelado. Fiquei perdidão, tal, mais uma vez. E aí, eu lembro que comecei com esse projeto de foto, de vídeo, de fazer música, de pegar uns bicos, mas ainda não tinha aquela coisa certa, né, porque, cara, a gente precisa de grana, né, pra sustentar os meus vícios, que é foto, que é vídeo, comprar equipamento, que é música e tal, que é viajar, poxa, como que eu vou fazer? E aí, nessa época, eu fiz uma parceria com uma loja, que foi na minha segunda viagem, maior assim, que foi o Pico da Bandeira. Aí eu comprei bota, umas coisas, e eles me deram um desconto. Eu falei, ó, vou produzir um material pra vocês e preciso de um desconto. Preciso amortizar esse valor aí, e vou gerar o material pra vocês de foto e vídeo, pra vocês postarem nas suas redes sociais e tal. E aí, beleza, cara, fiz uma parceria, peguei uma bandeira da loja, fui fazer essa viagem. E foi a minha primeira viagem, assim, produzindo o material, preocupando, sabe, viajando, falando, poxa, agora eu vou tirar uma foto dessa bota aqui, a pessoa vai postar assim, e aí comecei a planejar as coisas. Essa loja, né, depois de alguns meses, abriu uma vaga pra vendedor. E eu tava nesse tempo meio perdidão, fui lá e entrei nessa loja pra tarampar. Aí, tipo assim, o que, Diego? Você formou na Universidade Federal, fiz um curso foda, projeto premiado, foi trabalhar de vendedor? Sim, era o que eu tinha naquele momento, era o que eu queria, porque eu tava envolvido nessa parte desses projetos, de viagem, de aventura. O meu planejamento, né, a minha apresentação nessa loja, foi trazer um pouco de experiência, prática, pros vendedores. E aí eu iria ficar ali três meses, mais ou menos, eu lembro que isso era, tipo, setembro, eu ficaria setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí, no outro ano, eu iria fazer outra coisa, né? E aí, beleza, entrei com esse intuito, só que muita coisa lá mudou. Eu lembro que o meu patrão, na época, falou, ah, aqui você não vai ter uma projeção, de carreira e tal, não é isso, você vai entrar como vendedor, e você vai fazer isso, você vai ganhar isso, e aí, se pronto, sabe? Tipo, não tinha muito segredo. Só que eu mudei, cara, eu lembro que nos primeiros dias eu quis organizar o estoque, e aí os outros vendedores falaram assim, velho, você precisa vender, né? Tipo assim, você precisa ganhar comissão, e porque o salário é assim, e o que ganha mais é comissão, só que, velho, é o meu jeito. Aí eu já, desde essa época, já tinha um pensamento diferente em relação a tudo, e aí eu falei assim, não, cara, a gente precisa organizar isso daqui pra eu trabalhar mais assim e tal, e fui mudando, sabe? E aí, cara, os três meses, eles viraram três anos, e o vendedor que entrou, né, como vendedor, saiu de lá como vendedor, supervisor, gerente, enfim, fazendo um monte de coisa. E o que que isso tudo serviu pra mim? Primeiro que eu tive um contato, né, com ser empregado de alguém, já na fase adulta, porque eu já tinha sido antes da universidade, né, minha carteira foi assinada há muito tempo. E aí, já numa fase mais adulta, de saber de tudo, eu tive essa experiência, que não foi ruim de maneira alguma, enriqueceu, assim, a minha vida. eu tive contatos com marcas, então, por exemplo, a Deuter, que é uma marca de mochila, uma marca alemã, eu tive contato com eles, então, assim, antes eu já tinha trocado umas ideias, mas nessa época eu consegui fortalecer, sabe, e conseguir fazer uma parceria com eles, foi a minha primeira parceria. Porque, além de eu falar assim, olha, eu crio conteúdo, eu faço isso, faço isso, faço aquilo, eu podia mostrar pra eles as minhas vendas. Então, nesses três anos que eu fiquei lá, todos os meses, inclusive aquele primeiro mês, que eu fiquei mais por conta de arrumar estoque, eu ganhei como melhor vendedor. Então, é mais um detalhe, assim, que é surreal, eu nunca abordava as pessoas, tipo, o que que você quer? O que que eu vou te vender? Era sempre, a pessoa me falava o que que ela tava precisando, a gente trocava uma ideia, geralmente, até mudava o produto, tipo assim, ah, Diego, eu quero uma mochila de 60 litros. Pô, cara, pensando como um vendedor comum, eu posso falar assim, ah, beleza, é a mochila mais cara da loja, eu vou te vender, tchau, obrigado, então. Aí eu virava pra pessoa e falava assim, pra que que é? Oh, cara, eu acho que você não precisa disso, você precisa de uma de 40 litros, só que, olha, aí se você já tem o valor da de 60, você compra uma de 40, e investe numa meia melhor, numa segunda pele, numa boa. Então, cara, isso mudou a concepção de venda da loja, sabe? Eu fui ganhando muitos clientes, amigos, na época tinha um Insta, fui ganhando seguidores e tal, então assim, a loja me enriqueceu demais e eu cresci bastante. Mas por que que eu saí de lá? Com o tempo, né, três anos, o Insta foi crescendo, os meus sonhos foram expandindo, e comércio, a gente fica meio preso, não tem jeito, eu trabalhava sábado e tal, então eu quis dar asas ao fotógrafo viajante. Eu lembro que eu viajei pra Tailândia, no último ano que eu tava lá, e voltei com a cabeça, tipo assim, velho, vou viver meu sonho. E aí eu não tinha um sonho estruturado assim, mas eu tinha 200 mil plano B, que eu brinco, né? Então, eu tinha assim, ah, se nada der certo, eu vou ser músico, eu vou tirar foto, eu vou fazer ensaio, fazer casamento, sei lá, velho, de dificuldade eu não vou passar, porque eu sei fazer um monte de coisa, eu vou fazer horta na casa dos outros, eu vou cuidar do jardim de não sei quem, né? Sei lá, tem um milhão de coisas pra eu fazer, mas de uma forma autônoma, que eu conseguia ter essa liberdade, né, de tocar o meu projeto do fotógrafo viajante. Aí, beleza, resolvi sair da loja, fazer, né, tocar os meus projetos do fotógrafo viajante, pedir conta, etc e tal, e aí, cara, foi aquela coisa que eu acho que, destino, frutos que eu comecei a colher, sorte, uma mistura de tudo. Poucos dias antes de sair da loja, a Volkswagen entrou em contato comigo, pra participar de um projeto. E aí, eu saí da loja, o que eu teria? Seguro desemprego durante uns meses e, essa ideia que eu falei, né, tipo assim, eu não teria nada fixo, pra me sustentar. E aí, veio a Volks com um projeto que chamava Volkswagen by Instagramers. Aí eu falei, caraca, agora eu sou um Instagramer, né, a Volkswagen tá me chamando de Instagramer, por que que eu não vou me falar que eu sou um Instagramer? E aí, eu já tinha que abrir mão do meu seguro desemprego, que eu tive que abrir uma empresa, né, um MEI, porque a Volkswagen ia me pagar por isso, eu precisava de emitir nota, etc e tal, e fiquei naquele, naquela loucura, tipo assim, ó, eu sou um Instagramer. E aí, cara, da Volkswagen, mais uma vez, gente, vocês tem que ir lá no Insta e ler, né, o destaque lá, assim, sobre mim. Tem todos esses posts lá, marcados com textos, mas explicando como que tudo aconteceu. E dentro disso, a Volkswagen mandou um carro pra mim, pra eu ficar alguns, um mês, na realidade, era pra eu ficar um mês com o carro, fotografando e gerando material. Esse projeto foi tão legal, eles gostaram tanto do meu trabalho, que eu fiquei, tipo, seis meses com o carro. Aí vinha outra cor, vinha outro modelo, enfim, a gente gerou um material lindo e me salvou, assim, de grana, por uns meses, né, porque você recebe ali um valor mais alto, só que você tem que lembrar que, né, todo mês você tem isso. Então, eu teria que dividir isso. E a partir daí, eu comecei a lidar melhor com essa questão, a entender como que eu iria precificar as coisas, né. Então, tem um negócio muito bacana que, quando entraram em contato comigo, eu cobrei um valor, tipo, bem baixo, assim, e aí a menina falou, esse valor tá muito baixo, ninguém nunca deve ter te falado isso. Aí eu fui mais sincero com ela, foi assim, ninguém nunca me falou que é o meu primeiro emprego, primeiro trabalho que eu vou ter como um digital influencer, um trabalho, assim, pago, né, porque antes gerava muito em torno das parcerias. E como que começou essa ideia das parcerias? Antes de tudo, né, na época lá da loja, eu fiz a primeira parceria com eles, né, em troca do meu material, pedi pra eles desconto. Era isso, pra mim tava bom, pra eles tava ótimo, e fechamos assim. Só que eu gostava de usar alguns equipamentos que eu não tinha a mínima chance de ganhar, porque eu não tinha nem contato com as marcas. E aí, o que que eu fazia? Eu pegava esses materiais que eu comprei, né, paguei por eles, de alguma forma do meu trabalho e tal, e gerava o material, porque o material era pro meu público, era pros seguidores e o fotógrafo e o material que eu tava gerando não era pra marca. E aí, a partir desse material, outros sites, eu lembro que na época o Catraca Livre, falou assim, ah, vamos escrever sobre essa viagem que você fez? Eu falei, vamos, né, pra mim era ótimo, eles têm 5 milhões de seguidores, sei lá. Na época eu falei, legal, aí eu vi uma oportunidade, cara, quem tá vendo todos os vídeos e chegou até aqui, tá pegando um monte de dica, assim, crucial. Eu falei, poxa, eu vou gerar um material, pra mim tá ótimo, eu vou ganhar o quê? Visibilidade, eu preciso disso. Ah, mas eu vou cobrar pra fazer isso? De jeito nenhum. e aí, o material da Doiter, da Cito Summit, da Aztec, tudo isso vai aparecer nessa matéria. Eu dou ênfase neles ou não? Nessa época eu falei, poxa, eu vou dar ênfase. Na hora que isso estiver tudo pronto, bombando, eu vou pegar isso e vou mostrar pra marca, dizendo assim, cara, olha a matéria que eu fiz, olha onde que ela saiu e olha o seu produto estampado na foto. E aí, o que você acha da gente fazer um projeto? Pronto. Você dá aquele estralo na empresa, que tipo assim, poxa, o cara já tá me mostrando o negócio pronto, eu já tô vendo o nível que ele tá chegando de visibilidade, de alcance. Então isso é muito bom. E na época, a Doiter gostou demais, perguntou se podia repostar e tal, e me mandou uma necessaire, que inclusive eu tenho ela até hoje. Não, Diego, mas você fez isso tudo por uma necessaire? Cara, eu tava no começo de tudo. Hoje, talvez, ah, Diego, vamos fazer isso e eu vou te dar isso? Beleza, hoje eu posso pensar se compensa, se não compensa, o meu trabalho, o meu investimento, no meu equipamento, na câmera, no microfone, na luz, etc e tal. Hoje eu consigo medir melhor isso e posso fazer isso. Por quê? Porque eu já cheguei no nível que eu tenho que pagar os meus boletos de equipamentos e tal, porque é o diferencial que tem. Só que na época, eu estava plantando, hoje eu brinco que eu ainda tô plantando pra colher, né, daqui a algum tempo. Mas antes eu estava plantando, velho, e tudo tava valendo. E até hoje, eu faço permuta, que é outra coisa que tem gente que, ah, eu não faço permuta. Velho, eu faço permuta. Entendeu? Se a pessoa falar assim, olha, vou te dar, ou então vou deixar com você duas bikes pra você rodar aí durante o ano e ano que vem troca, aí você não vai fazer permuta porque você não vai ganhar a bike. Lógico, uma coisa é uma balinha de morango de 10 centavos. Ah, vale a pena eu fazer uma permuta, não, entendeu? Outra coisa são produtos de valor agregado. Então tem muito isso. Eu faço permutas, dependendo do que for. Agora, eu sou embaixador da Cannondale, uso as bikes da Cannondale. Aí outra marca de bike vai falar assim, cara, eu vou te mandar uma bike, aí eu vou recebendo tudo porque tem gente que é assim, ah, recebidos. Hoje eu tô falando isso, não, gente, a Cannondale é a melhor bike do mundo. Aí amanhã, não, gente, a melhor bike do mundo é a Calloy. Não, gente, a melhor bike do mundo é a Specialized. Tipo assim, a pessoa não tem uma identidade. Eu, desde o começo, eu coloquei um objetivo na cabeça, eu quero trabalhar com essa, com essa, com essa, com essa marca. Por quê? Porque eu já usava os produtos, eu comprei o produto da North Face, eu comprei o produto da Doiter, eu comprei o produto de várias outras marcas que eu gostaria de trabalhar. E eu uso esses produtos porque eu gosto por causa da qualidade. Não é porque estão me oferecendo mais grana, não é porque estão me oferecendo mais condições. Entendeu? Eu prefiro comprar o produto que eu realmente uso e realmente gosto do que ganhar alguma coisa e fazer, tipo, a Xuxa, né? Use Monange e passa, ela usa? Ela não usa. Eu uso o bike que eu não andei? Uso. Eu uso o GoPro? Uso. Entendeu? Então, tudo isso vai te dando uma identidade e uma veracidade, uma credibilidade muito grande. Então, antes de tudo, voltando lá no começo, digo, ah, eu tenho vontade de trabalhar com isso, eu consigo gerar um material bom, como que eu faço? Cara, que marca que você gosta? Você utiliza esses produtos de forma verdadeira? Começa a produzir. Ah, mas eu não estou ganhando nada. Cara, produzo para você. E aí, com o tempo, ou você vai chegar na marca ou a marca vai chegar em você. Pode ser que isso aconteça? Lógico, eu vou postar um negócio do, sei lá, da BMW lá. Ela vai chegar em mim? Velho, é muito difícil isso acontecer. Igual eu falei, eu contei com uma série de coisas. A parte da loja foi muito interessante por causa disso. Eu consegui entregar para a marca números de vendas, né? Então, aí depois vem um cupom de desconto, e aí vem uns kits, até você fechar, por exemplo, um contrato anual de grana ou de produtos, né? Ou então, você fechar projetos, por exemplo, ah, eu vou fazer uma viagem, eu preciso da Localiza que vai me locar uns carros, eu preciso de fulano de tal que vai me dar a câmera, eu preciso de ciclano do hotel que vai... Então, tudo isso vai agregando. Não é um parceiro que vai fazer a viagem, são vários, né? Então, são algumas ideias que eu estou colocando para vocês de possibilidades. Mas, eu acho que a principal é, esse negócio do recebidos, Ganhei isso, hoje isso é melhor, amanhã aquilo é pior. É o mais comum de você ver na internet, só que no meu perfil isso não acontece. Ah, Diego, mas você usava, era embaixador da Specialized e hoje você é da Canonday, beleza? Mas eu nunca falei assim, galera, agora comprem bike da Canonday que ela é melhor do que a Specialized. Pelo contrário, quando eu saí de lá, fiz um post de agradecimento e coloquei, continuo recomendando a marca, os produtos, a loja e tal, por quê? Porque é verdade. Isso daí não é aquela coisa do jogador de futebol que chega e bate no peito e fala assim, ah, eu sou cruzinha desde pequenininha e amanhã vai para o Atlético, eu sou atlético desde pequenininha. Não, isso aí é sem demagogias, não sou marca nenhuma desde pequenininha. Marca de bike, eu nem conhecia a Specialized, nem a Canonday, nem nada. Eu tive o primeiro contato com a Specialized, amei, depois fiz uma outra maratona, usei as Canonday, amei também, entendeu? Então não existe essa coisa de, ah, eu fui para esse que é melhor, que é pior, não, cara. Isso é oportunidade da empresa. Qual empresa está te dando mais benefício? Qual empresa você se identifica mais? Entendeu? E outra é teste também. Quando você sai de uma coisa para ir para a outra, né, se você não conhece o produto e tal, são testes que a gente vai fazendo. O que não pode ser feito é isso, tipo, ah, essa é melhor, aquela é pior. Aí amanhã isso inverte, de jeito nenhum. Então sempre tenha cuidado de falar isso, né? E, empresas que eu tenho desde, né, quando eu comprava os produtos, por exemplo, Doiter, Denorface, são empresas, cara, que nunca que vocês vão ouvir eu virando e falando assim, olha, agora eu vou usar isso porque a outra empresa é ruim. Não tem como falar. São coisas que são incríveis, são mundialmente conhecidas. GoPro, ah, não, hoje eu estou usando essa câmera aqui, galera, ó, concorrente e tal, muito melhor do que, velho, não tem, não tem como. Então, é até fácil, digamos assim, trabalhar com essas marcas por causa disso. Eu sei que são marcas excelentes e que eu nunca vou virar e vou falar assim, ah, agora essa daqui é melhor do que essa, entendeu? Ou, tipo assim, ah, não, eu estou objetivando tal marca trabalhar com ela, só que eu ainda não trabalho. Aí eu vou deixar de marcar ela, vou plotar um produto para não falar dele, de jeito nenhum. Tem várias coisas que eu tenho e nem vou trabalhar com a marca e falo que é bom, entendeu? Sei lá, vamos supor, tipo, iPhone. Eu vou trabalhar com a Apple? Não sei, nunca tentei. Mas é muito difícil. E aí, por causa disso, eu não vou mostrar, não vou dar dica, não vou falar do celular, não vou, sabe, não faz sentido. E vamos para o último vídeo agora. eu vou falar do celular. E aí,